E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo muito bacana, muito diferente que eu tenho a honra de trazer pra vocês, cara, estamos no México, sim, estamos no México, rapaziada vocês viram que eu estou num lugar diferente, isso mesmo, estou num estúdio no México muito legal, muito legal, porque nós vamos transmitir daqui do México, diretamente pra vocês aí, em português isso mesmo, a CRL, Clash Royale League, com os melhores times da América Latina então se liga só, nós vamos conhecer agora o estúdio que está ali atrás, aqui atrás você já vê o estúdio que está realmente muito lindo, o negócio é enorme, vocês vão gostar, então fica ligado, não vacila porque vão ter muitos vídeos aqui diretamente no México, vamos ficar aqui 3 meses no México só alegria fazendo aí os melhores vídeos pra vocês, então se liga só, então bora partir vamos lá pra dentro, vamos pro estúdio, vamos lá isso mesmo, estamos aqui no Foro A Estúdio Ajustico e vamos entrar então, conhecendo um pouco aí das preparações, vamos mostrar todos os bastidores da preparação aí pra CRL, olha os caras aqui montando acho que você já conhece isso daqui, né, já é uma coroa aí sendo montada, os caras estão trabalhando e vamos mostrar então pra vocês um detalhe de tudo que está rolando aqui, vamos entrar no estúdio que está gigante Fala rapaziada, aqui é o seguinte, vou mostrar pra vocês esse lugar, vai ser tipo um lugar de descontração misturado com análises isso mesmo, aqui o Kuzu e o Artub vão ficar analisando as partidas que rolaram junto com alguns dos jogadores então aqui atrás você vê um espaço, esse espaço todo, dali do fundo até aqui é tudo em português tudo pra transmissão em português, aqui atrás tem uma bancada até ó, pra galera sentar lá atrás vocês viram também uma bancada prata, é onde o Artub e o Gus vão ficar analisando mas tem mais coisa ainda, aqui atrás eu vou mostrar pra vocês, tá vendo esse local aqui ó esse local aqui é onde os jogadores vão entrar e lá em cima, lá em cima ali ó, vamos ficar eu e o Deco e também o... os caras Kamaru e o Shell e ai óh, ôh, 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 Xavi! Como te trata, México? Pronto, estás pronto? Excelente, listo, listo Listo, listo Estamos México e é maravilhoso 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 Me encanta que te guste e, bueno, habrá que ir a comer comida típica mexicana Sim, sim, teremos que comer Isso é tudo Graças, graças É isso aí, esse foi o Shelby, o Shelby que vai participar da transmissão em espanhol junto com o Kamanu que tá ali atrás também ó Kamanu aqui atrás então daqui a pouco também eu mostro falando com ele Mas aqui atrás, como eu disse pra vocês, lá em cima Vamos ficar eu, Deco, Kamanu e Koji-san Vai ser animal, então vamos lá Vamos lá pra dentro Pra vocês verem o estúdio como tá, cara Então se liga só, mas antes, vamos passar aqui em cima, né Vamos passar aqui em cima E depois de conhecer aqui a parte da análise Toda análise que vai rolar, aqui tem o Kamanu Kamanu, pouquinho Saludinho, é tudo Brasil Saludinho para o Brasil Brasil campeão Brasil campeão Gostou dos jogadores brasileiros? Jogaram bem, jogaram bem Jogaram muito bem É o melhor, você é o melhor Campeões mundiais É isso aí, rapaziada Então agora vamos ver aqui a parte do show É aqui atrás, cara Vamos dar uma olhada porque olha que louco que tá isso daqui, cara Aqui atrás, todo esse espaço aqui, ó Todo esse espaço aqui, ó Minha cara tá meio escura, mas todo esse espaço aqui É a parte onde os jogadores Vão ficar sendo entrevistados e também Vão ser entrevistados pelo Artubi e pelo Guzo E também vai ficar os times Também vão ficar aqui também Então a galera toda vai ficar aqui Esperando É um lugar gigante, ó Enorme ali Depois eu mostro pra vocês a distância E aqui, aqui na frente É onde o palco vai acontecer Todo o jogo Vou mostrar pra vocês ali agora Porque aqui o jogo vai acontecer Isso mesmo Ali no fundo vamos ter um telão gigantesco Um telão gigantesco ali na frente E aqui vai ser onde os jogadores vão estar jogando E os times vão estar aqui sentadinho do lado também Acompanhando Os jogadores vão entrar por esta porta aqui, ó Esta porta aqui os jogadores vão estar Nós vamos estar ali em cima narrando Vai ter público também dos dois lados Tudo em vermelho e em azul A galera tá trabalhando ainda aí, ó E lá do outro lado Vocês estão podendo agora ver o tamanho do lugar Aquele lado é tudo em espanhol Casteliano então lá Tudo em espanhol Aquela parte Aqui o palco Gigantesco Ó, o Kamanu Pra você ter uma ideia da altura O Kamanu tá ali na frente, ó E aqui, do lado direito Toda a parte de análise E entrevistas brasileiras Onde tá o Shelby ali também E é isso, rapaziada Olha que louco que tá aqui Aqui atrás tudo bonito Ah, o chão vai ser todo É... Como se fosse o pasto do Clash Royale, tá ligado? O grama do Clash Royale A grama é que é que eles falam o pasto E é isso aí, galera Então eu vou mostrar lá de cima A visão pra vocês terem uma ideia Mas é muito louco, rapaziada E é isso Aqui em cima é onde o show vai acontecer A narração vai rolar aqui em cima Nós estamos no alto Aqui do lado vai ficar a narração em espanhol Não, em português vai ser ali E aqui onde eu estou vai ser a espanhol Então vamos pra parte português, né? Em português porque é aqui que nós vamos estar Tá acontecendo a narração Ali na frente, eu vou mostrar pra vocês Essa é a visão que a gente vai ter aqui do show Então eu e o Deck vamos estar aqui sentadinho O show vai estar aqui na frente Os jogadores vão estar jogando lá Eles vão entrar por aqui, ó Vão entrar por aqui Vão se posicionar lá os times Vai estar rolando o telão lá A gente vai ver o telão lá O jogo por ali Aqui do lado esquerdo vai estar Toda a parte espanhola Castelhano E aqui do lado direito Tudo em português pra você O show inteiro em português pra vocês Tanto narração quanto entrevistas E aqui do lado vai rolar As análises de Guzo e Artube também E os dois também vão fazer as entrevistas Então a gente vai estar vendo ali As entrevistas rolando com os jogadores Os jogadores jogando a partida E também vamos acompanhar aqui também As análises do Guzo e do Artube Junto com os jogadores Que vão estar aqui nesse espaço gigante Que é todo dedicado a português Então, perfeito E a galera tá me chamando lá no fundo E rapaziada, chegamos em um outro local E aqui é um lugar muito top, rapaziada Vocês vão ver que é o seguinte Aqui atrás, vocês falam Ah, tem chroma key Eu tenho chroma key em casa Eu tenho chroma key Você não tem chroma key, mano Chroma key é isso aqui, meu amigo Olha esse tamanho de chroma key, mano Tudo isso aqui é um chroma key Tá vendo aquele ali? Aquele negocinho ali, o tamanho do meu dedo É o deco E aí, decão? Tá longe ainda? Meu Deus Olha o tamanho do deco, mano É o deco ali, ó Meu Deus, o deco tá ali Olha o tamanho disso aqui Isso aqui sim é um chroma key, mano O que você tem aí em casa No máximo é uma cortininha, mano Olha aqui, mano Meu Deus do céu Tamanho do negócio É absurdo, rapaziada Mas é isso Daqui a pouco começam as coisas loucas aqui E vocês vão acompanhar tudo aqui No canal Bruno Clash Fazendo coisas E depois vocês vão passar pra entrevista No outro, no branco E depois E já Ih, lecão Ah, primeiro vocês tem que passar pela maquillagem, né? Dia de princesa do D.A. Eu comi agora um sacrifício aí que eu fiz Foi comer um salgadinho aqui meio maluco Que o Deco me apresentou Muito bom Mas é diferente Três etapas Três etapas, né? Primeiro você come gostoso Depois você morre Depois você falece É aqui, né? Esse aqui, mano? Isso, o enroladinho Acho que a gente só pegou o enroladinho Acabou, mano Acabou? É muito quente Acabou Achei, mano, achei Achei, achei, achei Cadê, cadê? Achei Achamos Esse aqui, ó Esse aqui é o maldito Esse aqui o bicho é louco, irmão Olha o salgadinho Esse aqui, ó Malandro, pimentita, pimentita Os caras já estão aqui na água, cara Todo mundo desesperado na água Os caras da Red aí, ó Isso aí é louco Vamos comer aqui ao vivo E chorar ao vivo Red pepper pequeno Meu amigo Na hora é delícia É o melhor que eu já comi na vida Na hora, até agora tá bom Por enquanto tá bom Agora é água Meu amigo Precisa de água, mano Meu amigo Ai, passinho Nossa, que que você tá fazendo Mano do céu, é muito Cê é louco Meu Deus Preciso de água Meu Deus Negócio é doido É isso aí Acabamos de, ó Deca não tá aqui passando aqui, ó E olha quem chegou, mano Olha quem chegou Não, não é ela, não Campeones Mundiales Campeones Mundiales Não me criou, papai Não me criou, papai Estou mesmo Ó, este é Zika Este é Zika Campeão Mundial Campeones Mundiales Campeones É o campeão, papai Papai E os Zikas Os Zikas da balada aqui, ó Cê é louco Só os Zikas Aqui o Lampião Nervoser O Enmito E o Guzikas É isso aí, irmão É isso aí, irmão Estamos aqui todos Mano, o bagulho tá louco, hein, mano Rapaziada, o negócio tá louco Os caras estão tudo aqui Ó, cê é louco, irmão Tá parecendo um rapper, irmão Caralho Cê é louco, hein Quero uma dessas, não é? É nóis Mito Zika Mito Zika Mito Zika, Mito Zika Surgical UTS que vai dar um pau no Surgical Goblin algum dia na vida e eu vou dar risada Mundial, vou encontrar ele Vai, eu vou tá lá pra narrar, irmão Cê vai tá lá, irmão Fica tranquilo que nós vamos... Eu vou ter esse daí Lá no Japão, mano Cê é louco Lá em Tóquio Nós vamos narrar o moleque Zika lá destruindo o Surgical original Vai tomar um pau e vai tomar o nome pra ele Que isso aqui é... Parabéns, mano Parabéns Foi invicto, né, mano? Aham Caralho, moleque invicto Parece eu jogando no desafio Só que não É isso aí, rapaziada Campeão mundial Então é isso, galera Tudo pronto aqui Vai ser realmente muito bonito Então fique ligado Não percam Porque tá só começando Hoje é dia 3 Começa... Dia 13 começa a CRL Clash Royale League Aqui Direto do México Pra vocês aí no Brasil Tudo em português 4 casters 3 times brasileiros Contra todo mundo na América Latina Então é isso Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Não esquece aí De deixar aquele like Se inscrever no canal E recomendar, né Compartilhar pra todo mundo Porque vai ter muita novidade Da Clash Royale Pra vocês Tamo junto Um abraço É nóis Fui